Então, muito boa tarde a todas e a todos, muito obrigado por terem vindo e eu começo por fazer os meus agradecimentos, primeiro ao Governo do Rio Grande do Norte, na pessoa da Secretária Tatiana, que foi muito amável em me ter convidado, também agradecer à reitora Ângela da UFRN, pelo excelente papel que ela teve para trazer a campus para aqui e em terceiro lugar eu queria, em nome de Natal, agradecer à presente Secretária do Planejamento, à SEMPLA, a Secretária Virgínia e ao vereador Sueldo, que estava por aqui e agora já não está, pela intervenção que tiveram, portanto, em fazer acontecer a campus party. Mas, acima de tudo, eu queria, quero destacar a Irani, portanto, a Irani Santos, que é a responsável, não apenas pelo Departamento de Desenvolvimento Económico, mas, acima de tudo, pelo Programa das Cidades Inteligentes e Humanas de Natal. Ela é, realmente, a responsável, foi ela que fez acontecer, pela sua inspiração, pela visão que tem, pela articulação que tem e, como gestora eficiente, que foi todo o processo e conseguiu fazer, o que vocês vão ouvir, numa parte da minha apresentação, fazer acontecer sem recurso. Quer dizer, fazer acontecer alguma coisa com algum recurso, ela conseguiu fazer, graças a essa excelente colaboração com a Universidade. Mas estas coisas todas têm o seu retorno. Ao mesmo tempo que estava fazendo o trabalho do Programa, a Irani arranjou tempo para fazer um mestrado, não é? E no mestrado, para desenvolver uma metodologia que está já a ser reconhecida internacionalmente. E é com muito orgulho que eu digo isto, porque nasceu aqui em Natal, onde eu penso que o melhor no Brasil, que está a acontecer sobre Cidades Inteligentes e Humanas, está a acontecer aqui e eu explicarei porquê. Ainda ontem, ela teve a grata notícia de um paper numa das conferências de maior nomeada a nível mundial na área de TI e de gestão, ela teve um paper aceito em Orlando, não é? Vá-se preparando para ir para Orlando em julho, não é? Julho para apresentar o paper, não é? Por outro lado, eu penso que para terminar esse papel, portanto o mestrado, a metodologia, tem também o facto de estar a criar uma empresa que vai ser criada ainda antes dela apresentar a tese de mestrado. Portanto, criar o projeto, desenvolvê-lo, ter a metodologia a nível internacional aceito e criar uma empresa, eu acho que a seguir tem que fazer o PHD, se ainda tiver essa inspiração para continuar. Mas eu vou... Eu vou orientar a minha apresentação, portanto, falando um pouco sobre a transformação das cidades, não apenas o que é a cidade inteligente e humana, mas como é que se chega lá, falarei e darei alguns alertas sobre a nova economia digital e as plataformas e nomeadamente alguns dos problemas que estão aí à nossa frente e que, em termos... Estou a falar de Facebook, estou a falar de Google, etc., portanto, não é só o problema que nós temos visto nos mídia relativamente às fake news e à manipulação da democracia, isso é um problema muito sério, não é? Portanto, o Zuckerberg ainda, nos últimos dois dias, teve prestando depoimento sobre isso, mas o Brasil também precisa de se interessar pela discussão dessa temática. É também o facto de serem monopólios que dominam o comércio, se propõem dominar toda a atividade, não é? Como é o caso da Amazon, e pagam 0,001% de imposto. Portanto, não podemos deixar isso acontecer, portanto, e pertencemos a nós também, está consciente, porque são eles que têm os vossos empregos. E, portanto, ou tomamos conta e se passa a viver num ambiente um pouco mais regulado, ou todos vamos sofrer com isso em todos os aspectos. Portanto, é um dos alertas que eu gostaria de fazer. Estes são alguns dos desafios que, normalmente, eu não vou gastar muito tempo com eles, que o Brasil está acima dos 75%. Neste momento, no Brasil, 83% da população já vive nas cidades, portanto, enquanto que a média andará pelos 50, 50 e poucos por cento, de facto, no Brasil ainda é mais. Os mídias, redes sociais, não há dúvida que estão a transformar, vocês estão a ver e já ouviram falar muito disso, e assistimos a profundas modificações, portanto. Mas também as empresas, não é? Portanto, a nível de inovação, elas estão a modificar as empresas, nomeadamente as pequenas médias empresas, que antes eram totalmente fechadas. Elas estão-se a abrir umas com as outras e a criar aquilo que nós chamamos inovação aberta, forte colaboração. Acima de tudo, o processo de inovação mostrou que tem de haver muito mais colaboração. Portanto, dois dos vetores de transformação principais é a colaboração entre empresas, das empresas com universidades e institutos de pesquisa e também o papel do cidadão, o papel da pessoa. Portanto, e no caso das cidades inteligentes e humanas, antes que alguém me pergunte, mas o que é que significam humanas na cidade inteligente. Portanto, é um conceito que eu desenvolvi lá na Europa e que põe as pessoas à frente da tecnologia. A tecnologia nós vamos usar a melhor, sem sombra de dúvida, mas depois de ouvir e de envolver, acima de tudo, as pessoas na transformação da cidade. E é aí que metodologias como o User Driven Innovation, portanto, a inovação inspirada pelas pessoas, co-design, co-criação, etc., são os instrumentos metodológicos. Isto são imagens dos problemas e elas falam por si, portanto, desde trânsito, resíduos, portanto, a energia, a água, etc., e também o que é um desafio e, ao mesmo tempo, uma solução. O papel das redes, portanto, isto são, a primeira é do Brasil, depois é do Barcelona, Portugal e no Egito. Portanto, todos nós, e em particular o sistema político, vai ter que contar que isto vai acontecer, portanto, e cada vez mais as pessoas estão senhoras e têm a sua opinião e querem intervir e têm instrumentos para poderem intervir. Portanto, novos paradigmas da nossa sociedade profundas, isto sumariza um pouco o que eu acabei de dizer, na generalidade, porque o que está a passar nas cidades é uma transformação muito grande relativamente àquilo que era a participação das pessoas. Portanto, as cidades são, elas sempre foram dinâmicas, mas as pessoas não sentiam esse papel, não se empoderavam exatamente do que é ser residente numa cidade. E, quando as tecnologias apareceram, estou a falar de tecnologias que vieram, em primeiro lugar, de empresas como IBM, aquelas grandes empresas que nós conhecemos, eles pensaram que a tecnologia ia resolver os problemas todos da cidade, não vai, não é? Portanto, a prática ensina-nos que aparecer apenas com tecnologia, ela não é a solução, não é? Portanto, ela, a tecnologia, tem que responder com soluções para os problemas reais da cidade, para os problemas reais de cada cidadão e cidadã. E, para isso, há metodologias que é ouvir, falar com as pessoas e saber o que elas pretendem. Chama-se a isso inovar a democracia, não apenas em outros aspectos que estamos habituados a ir a ler nos mídias, mas também no aspecto de participação na cidade. A cidade inteligente foi ao ponto de se criarem protótipos como aquele que está ali, e olha que são protótipos que não são nada baratos, 75 bilhões de reais, 125 bilhões, que foram fracassos totais, porque não foram pensados para as pessoas, foram pensados para a tecnologia. Como alguém dizia hoje, lá na conferência onde eu estava, que não era esta, as cidades foram criadas para os carros e não para as pessoas, não é? Portanto, quando se falava, se discutia o assunto de mobilidade e, a propósito, gostei muito daquilo que ouvi sobre o que está a acontecer em Natal na mobilidade. portanto, as cidades inteligentes e humanas são essas que existe a melhor tecnologia, mas de facto, a tecnologia é utilizada para resolver os problemas que as pessoas têm, que a cidade tem. e onde o prefeito, ele está aberto também a ouvir as pessoas. E é desse equilíbrio entre a ação de cima para baixo e a de baixo para cima, porque se eu posso fazer uma ação toda de baixo para cima e pensá-la com os cidadãos, etc., mas é necessário ter o apoio de cima para baixo também. E é desse equilíbrio e em cada cidade é um caso, não é? Portanto, entender a cidade não há um modelo que eu tenha que se aplique completamente igual em todas as cidades. Este slide fala um pouco no modelo básico que nós utilizámos e que a Irani aprimorou dos grandes desafios da cidade, temos tendências sociais que já falámos e tecnologias, não é? E a cidade inteligente e humana nasce de usar estas duas coisas para resolver aqueles problemas e o objetivo final é a qualidade de vida, o bem-estar e a felicidade das pessoas. Portanto, exatamente aquilo que eu estou a dizer. Em última análise, o que me interessa e o que deve de interessar ao prefeito e à sua equipe é ter uma população residente feliz, bem-estar e, portanto, que tem todos os serviços e está satisfeita com aquilo que tem. Esta é a evolução, portanto, a nível metodológico e de tecnologias que aconteceu desde o ano, nos últimos cerca de 20 anos, não é? Como é que nós chegámos aqui? Eu, particularmente, estive envolvido na linha master deste, ao longo destes projetos, nós fomos orientando vários setores até convergir, de facto, numa plataforma que resolve esses problemas. Na Europa, tivemos a sorte de ter a visão do governo que apontou para a cidade, percebeu que o campo da inovação ia ser a cidade inteligente, portanto, a cidade inteligente e humana e, portanto, quanto mais cedo se envolvesse as pessoas... Eu dou-vos um exemplo simples, portanto, estamos a falar de mobilidade, por exemplo. Eu não consigo fazer no gabinete o melhor sistema para a mobilidade. Eu tenho que conhecer o que é que se passa lá fora. Tenho que observar, falar, etc., como eles fizeram com certeza. E depois tenho que ter dados, não é? Porque se não tiver dados, eu também não consigo criar o sistema e pô-lo a funcionar. Portanto, o que nós fizemos lá na Europa foi disponibilizar, portanto, financiamento e foram umas centenas de milhões de euros, não é? Para criar projetos piloto de grande escala e sensibilizar todos os atores da cidade do que é que podia ser ou não podia ser a cidade inteligente. Portanto, é o que está aqui representado. E fomos acrescentando serviços em todas as áreas, desde a área da mobilidade, da saúde, do saneamento, por aí fora, que são alguns. Nós aqui temos serviços que estão a preto e outros a verde. A verde são aqueles que só se conseguem fazer bem se for com a participação das pessoas, não é? Portanto, é a componente mais humana da cidade. E aqui, neste slide, que parece um pouco complicado, eu destaco. Portanto, temos lá em cima a Prefeitura, temos aqui o cidadão e o ecossistema de inovação, e aqui a plataforma. E esta plataforma, os dois aspectos mais importantes, é a colaboração e a participação. Portanto, participação é a palavra-chave para mudar a cidade. Não há cidade inteligente se eu não tiver participação e colaboração das pessoas, e se não inovar a própria democracia, que é usando exatamente o mesmo tipo de aproximação. Esta é uma definição, há muitas, não é? Portanto, nas cidades inteligentes e humanas, o foco é o bem-estar, qualidade de vida e felicidade dos cidadãos, onde as tecnologias de informação são utilizadas com base em metodologias apropriadas para resolver os problemas sociais, económicos e ambientais, por meio de metodologias participativas, não é? Agora, como se constrói uma cidade inteligente e humana? Vocês, aqui o foco é que na cidade que não começou ainda a pensar neste tipo de aproximação, elas são lugares onde eu, por vezes, não conheço o meu vizinho, não é? Portanto, é um isolamento, é uma exclusão social nessa perspectiva dos vizinhos, não interagem, não se conhecem, etc. A ideia que desenvolvi no projeto que se chama My Neighborhood e que é, digamos, um dos pilares de toda a tecnologia que está por trás foi tentar, com tecnologia, recriar o espírito de vizinhança em que os vizinhos se conhecem melhor, em que os vizinhos interagem identificam problemas comuns, apontar numa determinada direção. Portanto, foi isso. Como é que isso se faz usando as redes? As redes não é só para namorar e para pôr fotografias e para trocar ideias. Elas também, obviamente, podem ser e devem ser encaminhadas nesta direção. Portanto, esta é a metodologia, basicamente, é analisar o diagnóstico da cidade ou do bairro. Normalmente, na cidade, começa-se por um bairro. Vocês vão ver que aqui nós estamos, neste momento, a pensar, por exemplo, no bairro à volta da UFRN, portanto, onde a UFRN se encontra, e no bairro da Ribeira, não é? Chamamos-lhe Ribeira Living Lab. Portanto, as metodologias são, a análise de contexto, o Living Lab, só uma palavra para quem não conhece ainda o Living Lab, o Living Lab é o ambiente por excelência da inovação. Portanto, na Europa, por exemplo, é a base de toda a política de desenvolvimento económico da Europa. Ele, aquilo que permite, é que todos os atores da inovação, ou seja, as universidades, as empresas, prefeitura, governo e os cidadãos, participem no processo de inovação, não é? Portanto, a inovação não é algo que acontece ou no laboratório, ou no escritório, ou no gabinete de estudos. Não, acontece também aí, mas as grandes decisões e orientações são tomadas de forma colaborativa, não é? Portanto, este slide caracteriza o que são o ecossistema de inovação da cidade, portanto, a tecnologia está a avançar de tal maneira depressa, e isto é muito válido, em especial para quem está neste momento ainda na universidade, e é a caminho da atividade, portanto, em uma empresa, ou seja, ela ou o que for. O que acontece é que... Portanto, as cidades, para serem competitivas, elas têm que ser cidades inovadoras. Para serem cidades inovadoras, elas têm que ter um ecossistema de inovação, que são aqueles atores todos que fazem parte da inovação, desde a universidade, institutos, como CIT, e todos os atores, mais as empresas, não é? E arranjar mecanismos para ouvir e ter a participação das pessoas. Portanto, se eu tiver esse sistema, eu consigo desenvolver as minhas próprias aplicações dentro da cidade, e elas servem na cidade, e servem mercados fora dessa minha cidade. Portanto, a possibilidade de uma empresa, de uma startup, alargar o seu mercado, vai ser muito maior com o aparecimento de cidades que têm plataformas interoperáveis, comuns, etc. Quando desenvolvo uma solução para uma cidade hoje, provavelmente ela só vai funcionar na cidade para a qual eu a desenvolvi. Mas a preocupação da cidade inteligente e humana foi desenvolver uma plataforma e ter um estándar que permite exatamente ultrapassar esse princípio. Nós, na Europa, temos cerca de 200 cidades já funcionando com o mesmo tipo de plataforma. São algumas das metodologias usadas para implementar os ecossistemas de inovação, não é? Portanto, ativismo cívico também é muito importante. E como é que eu faço, quando entro num bairro de uma comunidade, ou sem ser comunidade, como é que eu faço para rapidamente ser aceito pela população? Que é algo que, por vezes, as pessoas não lembram. Não quer dizer, entram, uma equipe de técnicos, ou de alunos, ou de sociólogos, entra no bairro e pensa como leva uma coisa boa para o bairro que é aceito no bairro. Não. A pessoa tem que, primeiro, analisar o contexto, que é o que eu tenho aqui, procurar quem é que já tem a confiança daquele bairro. Pode-se, portanto, que obras, que ONGs é que já existem numa determinada zona da cidade, com quem eu possa falar e a quem possa apresentar a ideia com que estamos da cidade inteligente e fazer convergir os dois projetos na mesma direção. E essa é a única maneira de rapidamente se ter a confiança dos cidadãos. Este projeto foi, o tal projeto que eu falei há pouco do meu bairro, foi desenvolvido em Lisboa, Milão, Alborg, na Dinamarca e Birmingham. E em Lisboa, para vos dar um exemplo, foi desenvolvido no bairro da Moraria, que é um bairro que fica nas costas do castelo, lá de Lisboa, e que tem 14 mil habitantes e que era a única favela no sentido mais violento que possa imaginar, que havia em Lisboa. Portanto, prostituição, droga, aqueles problemas, era o último reduto em Lisboa. E hoje transformou-se num bairro fashion. Portanto, eu não vou ter tempo de contar no detalhe, mas hoje é uma das áreas criativas da cidade. Aquilo que a Ribeira, e a Ribeira já tem mais do que a Moraria tinha, se pode transformar em muito pouco tempo. Porque essa é outra questão. Nós estamos convencidos, eu ouvia muitas vezes dizer, Portugal, há 25 anos, não era de maneira nenhuma um país inovador, nem cidades como Lisboa eram conhecidas pela inovação, eram conhecidas por outras coisas. Mas aquilo que vos posso dizer é que não levou gerações, não é? Portanto, a história que eu vou contar de Lisboa foram cerca de 6 anos. De 6 anos foi do zero à quarta cidade mais inovadora da Europa. Portanto, esta é uma mensagem positiva de que a transformação pode acontecer muito rapidamente. Portanto, as 4 cidades onde fizemos o projeto, portanto, isto, o tipo de, que tipo de ação, que tipo de intervenção é que eu uso para chamar a atenção das pessoas? Portanto, começa-se a trabalhar num bairro, não é? Portanto, e muitas destas coisas não vão pelo sistema estruturado formal. Eu tenho que chamar a atenção das pessoas e, às vezes, é fazer isto. Portanto, grafite que está orientado numa determinada direção e a Prefeitura até dá as tintas, etc., para fazer outra. Portanto, são acontecimentos de natureza cultural, seja eles quais forem, onde começa a chamar-se a atenção das pessoas e depois, obviamente, entra-se no projeto propriamente dito. Mas é muito importante ter, por exemplo, os mídias envolvidos para amplificar a mensagem. E o resto são reuniões, workshops, falar com as pessoas, ouvir as pessoas, levá-las a aderir ao projeto, não é? Portanto, é o que nós temos aqui na área co-design, portanto, em que o próprio prefeito se via, muitas vezes, envolvido e foi um dos fatores principais. Quer dizer, o prefeito de Lisboa, e foi uma grande contribuição para o sucesso do projeto, mudou o seu escritório para o tal bairro da Moraria durante um ano. E isso teve um poder, um impacto extraordinário na atitude de toda a gente e na visibilidade do projeto, claro. Portanto, a continuação do processo, obviamente que, para além desta componente humana de envolver as pessoas, falar com as pessoas, elas começarem a envolver-se elas próprias, irem tomando o bairro pelas mãos delas, é necessário uma plataforma para ajudar. Não há uma plataforma apenas com o sentido de um Facebook, mas é uma plataforma que ajuda as pessoas a encontrarem-se, muitas vezes, virtualmente, mas que depois está preparada para encaminhar as pessoas a encontrarem-se face a face, presencialmente. Porque, de facto, aquilo que nós queremos é que as pessoas se vejam. E isto aqui dá uma ideia, é um diagrama complicado, que eu vou sair dele, mas aquilo que nós queremos usar é uma plataforma que seja aquilo que nós chamamos plataforma aberta. E a tal plataforma que usámos até agora em 200 cidades e que está a ser também usada noutras cidades e que foi adotada como standard em outubro do ano passado, no Brasil, a cidade que sabe mais dessa plataforma é Natal. E foi também uma das razões porque, inicialmente, me levou a ficar em Natal. A Universidade, a UFRN e a UMD, tem um grupo de 45 pessoas a trabalhar nesta tecnologia. Há quatro anos e meio. Nenhuma cidade no Brasil tem esse conhecimento. Portanto, isso é, de facto, muito, muito importante e coloca, como vão ver, Natal à frente de muitas outras cidades. As vantagens de uma plataforma aberta é que ela, à partida, não custa dinheiro, não é? Portanto, eu só pago aquilo que puser depois em cima dela. Mas, à partida, ela é aberta, tem privacy by design, como diz, é a única plataforma de rede onde eu tenho a segurança dos meus dados. Eu defino, eu defino e sou senhor da partilha dos meus dados na forma que eu entender. Portanto, não preciso de vos dizer no Facebook e outras como é que é. Quer dizer, dizem-nos que temos, mas não temos absolutamente nada. Portanto, há exemplos que não vou gastar muito tempo, mas, olha, um dos serviços que teve mais interesse em Lisboa, por exemplo, foi de hortas urbanas que ninguém pensava antes. Hoje existem 10 mil hortas urbanas em Lisboa, não é? E elas são importantes não apenas pelos alimentos mais saudáveis, que também é importante, e pela familiaridade das crianças com o que é essa atividade, mas, acima de tudo, são um espaço de interação social extremamente importante, não é? Portanto, as pessoas encontram, se falam, é um espaço de interação que ultrapassa de longe. Isto é a evolução dos ecossistemas e das tecnologias, portanto, nós hoje estamos aqui a falar de empregos que estamos a perder, de robôs que estão em gaiolas e que ignoram as pessoas, e isto é para onde nós vamos. Eu não acredito, a propósito, que os empregos vão todos desaparecer. Não vão. Porque vão aparecer outras atividades e já estão a aparecer, nomeadamente na customização de todos os produtos. Nós amanhã, ninguém vai querer comprar um vestido igual, ou eu não vou conseguir, eu vou pré-definir em casa que sapatos quer, que móvel quer, etc. E a tecnologia vai nos permitir customizar para cada um de nós um produto ou um serviço. E isso vai criar muito emprego. Portanto, é aí que vai estar realmente o emprego. E falando de robôs, os robôs que hoje fazem, substituem as tarefas repetitivas, aquilo que vão fazer é, até daqui mais sete, oito anos, eles vão saber conviver com as pessoas. E depois, mais tarde, vão ser um complemento. Eu não tenho problemas de conspiração que os robôs vêm tomar conta destes. Não venham, não é? Portanto, não venham, até porque somos nós que fazemos o software e que definimos como é que vão funcionar. Mas o ideal é, quando eles vierem a ser, suplementar as fraquezas que eu tenho, não é? Portanto, o robô é uma extensão daquilo que o humano é capaz de fazer. Este slide e o seguinte mostram algo que é muito importante. Tenho pena de não ter aqui também alguns perfeitos para me ouvir, mas eles precisam muito de ouvir e as suas equipes o seguinte. Hoje, a ideia de que uma cidade inteligente e humana custa muitos milhões, não é verdade. Essa é a conversa das tais empresas que têm caixas pretas e dizem que têm a solução ao perfeito, não é? Não. O que eu posso... Eu tenho três níveis de investimento. Eu posso fazer o que está fazendo Natal hoje, que é desenvolver, acima de tudo, aplicativos e libertar dados, não é? E isso já resolve N... Podemos fazer centenas de aplicativos para a cidade. Portanto, envolvendo toda a gente, isso já aumenta muito a qualidade de vida e os serviços que existem. Isso quase que não custa nada se eu souber gerir, como a Irani soube fazer em Natal, não é? Portanto, é fazer, no fundo, participações com os parceiros certos, universidades, instituições de toda a ordem, SEBRAIS, FIERN, o que for, que permita, mesmo sem recurso, todos perceberem o valor acrescentado que isso pode ter. Depois, quando eu tenho um investimento, algum investimento mais moderado, e eu espero que o Governo Federal, com quem estou a dialogar, vá nessa direção de criar recurso, exatamente, para ajudar os municípios, em especial os mais pequenos, a tomarem iniciativas de eles terem a sua própria plataforma. Depois há outra solução, que lá mais para a frente também falamos. E o município rico, que não tem limitação de recursos, esse então poderá fazer. Eu não conheço nenhum, mas pode fazer, aplicar a toda a cidade, portanto, a solução. É muito complexo e extremamente caro. Eu, aquilo que aconselho, é que a pessoa vá fazendo o projeto piloto, com pequenos recursos, envolvendo as pessoas, criando o seu ecossistema, o ecossistema, desenvolver empresas locais, e então fazer a implementação nessa base. Aqui são, este é o problema que eu falava há pouco, não é? Portanto, este é o valor de mercado, azul escuro, das empresas americanas, que todos nós conhecemos, e aqui é o especificamente da internet. E a Europa não está muito bem, não é? Portanto, está aqui, claro. E o Brasil não aparece ali, não é? Portanto, e ali é que estão os empregos. Os empregos do futuro estão aqui. Por isso é que eu vos dizia que todos nós temos que dar muito mais atenção do que estamos a ter a esta imagem do mercado. Vocês já ouviram falar muitas destas coisas aqui durante o dia de hoje. Esta é uma área que está a crescer muitíssimo. Falei, tenho estado a falar estes últimos dias nesta área, porque há um projeto muito grande aqui que está a acontecer, que é na área de texto e livro estuário, não é? Portanto, no grupo Ararapes e Riachuelo, que vai gerar com toda a certeza uma grande quantidade de empregos e onde coisas, tecnologias como esta que estão aqui vão ser muito importantes. Portanto, é a de realidade aumentada que eu posso provar aquilo que quiser, etc. E depois de fazer um modelo 3D posso pré-escolher em casa. É para aí que nós nos encaminhamos em termos de comércio, não é? Portanto, este diagrama é aquilo que mostra, quer dizer, as fábricas até hoje praticamente eram aqui que estavam. Queriam saber fazer bem, depressa e entregar em tempo, não é? Portanto, e a um preço comportável para o mercado. Hoje, elas estão cada vez mais a ligar-se, portanto, pelos aplicativos, etc. Estão-se a ligar ao próprio departamento que cria os novos serviços. E ali, a mesma coisa. Portanto, o ciclo, esta cadeia produtiva, cada vez se integra mais e o texto e livro-estuário é um daqueles que se integra mais. E é um excelente exemplo para entender como é que isto funciona na prática. Vocês não imaginam, por exemplo, a empresa da Zara, que vocês também têm aqui Zara, em Natal. A Zara muda as suas coleções cada duas semanas. O normal é mudar de três em três meses e mais, não é? Como é que eles conseguem isso? Eles estão em real time, em tempo real, a ler o mercado. E a ler o mercado de uma forma extremamente simples. Portanto, que é na loja que quando vai fazer uma compra, está lá a gerente ou a outra menina ou menina encarregado de fazer esse trabalho, ele não vai atrás de quem compra, é de quem não compra. E vai tentar em perguntas muito simples perceber foi a cor, foi o tamanho, foi o padrão, meia dúzia de perguntas. E essa resposta em tempo real vai para o centro de distribuição e de planejamento. Eu estive envolvido no software que resolve essa questão e isso deu a vantagem competitiva à Zara que mais nenhum grupo tem e que fez com que eles sejam hoje o maior operador do mundo neste setor. Portanto, o maior operador do mundo. traduzo um pouco é uma empresa que já existe existe nos Estados Unidos o que se está a fazer com os sapatos quer dizer eu desenho o sapato e crio o sapato em casa portanto aquilo que eu tenho são um determinado número de modelos base e com ferramentas muito simples de software que eu me permite combinar partes e combinar cores etc, etc e menos de duas semanas depois eu tenho o sapato e mais ninguém tem aquele sapato estão a ver o apelativo de mais ninguém tem e estes são os meus sapatos que eu desenhei portanto na roupa na roupa interior é a mesma coisa exatamente o o cómodo é em especial da roupa interior este a customização é uma área exatamente como é como é que isto começa que eu alguém pode estar a interrogar mas como é que eu passo lá no meu computador porque eu tenho o meu corpo quer dizer como é que o computador passa hoje em dia existem softwares que eu uso o iPhone portanto faço um conjunto mesmo em casa seja sapato eu uso e depois costuro graficamente com software automaticamente ele faz o meu modelo 3D é claro se eu for um provador numa loja hoje até um provador que costumava custar da ordem 200 300 mil euros hoje custa 5 mil euros portanto o máximo portanto foi o preço porque eu hoje uso os sensores do smartphone portanto não preciso de coisas sofisticadas e a tendência é custar de facto quase nada e a partir da altura em que eu tenho o meu modelo 3D eu escolho desenho faço aquilo que entender desde que tenha lá o tal processo produtivo flexível como eu mostrei há pouco este é outro mercado em crescimento que é o dos wearables portanto aquilo que eu os sensores que eu posso usar no braço como joia etc portanto é um mercado que já está portanto nesta ordem do valor mobilidade já ouviram falar muito portanto a saúde é outra área eu não sei se estamos aqui a ver em baixo portanto bonecas e bonecos também um caso um caso e outro não sei se é a tendência que eu gostaria mais de ver desenvolver portanto mas também está a acontecer isto foi uma conferência muito séria em Londres portanto que me surpreendeu como é que era possível mas também aconteceu portanto na área de energia na área de energia a tendência vai ser produzir e consumir a energia no mesmo local e cada vez mais se está a ir portanto há um movimento a nível mundial a caminho de reconfigurar a cidade não é só tecnologia não é só pessoas é como é que a cidade se pode reconfigurar a cidade que já existe de modo a que a pessoa viva trabalhe e tenha o entretenimento ali numa distância de dois quilómetros para não precisar de andar senão de bicicleta e já há bairros a acontecer assim por exemplo em Miami tem um bairro onde não é possível entrar de carro portanto e venderam todos todos os apartamentos antes de estar feito é uma história que eu recomendo lerem porque essa é a tendência quem tem efetivamente tendências aqui foi o que nós atendendo ao tempo eu vou passar Lisboa que já fui falando alguma coisa Lisboa e vou saltar para Natal portanto este é o timeline do que aconteceu até agora em Natal esta parte aqui é aquilo que tem acontecido do bom entrosamento entre a Prefeitura e o IMD ou o FRN portanto já ouviram falar algumas das iniciativas e dentro da própria Prefeitura é também muito importante ser acompanhada por ações legislativas que ajudem a acontecer os processos que estamos a falar nomeadamente a lei da inovação o Plano Municipal de Ciência e Tecnologia e outros instrumentos que são muito úteis para fazer acontecer todas essas coisas obviamente em primeiro lugar precisam de ideias e de entusiasmo mas precisam também de recursos para acontecer portanto hoje o recurso necessário é menor do que já foi mas é necessário da mesma maneira portanto esta uma palavra apenas sobre um dos instrumentos que a UFRN acrescentou recentemente que é o seu parque para ajudar exatamente a que este processo aconteça e que essas pequenas e médias para ajudar a acontecer no fundo o ecossistema de inovação da cidade de Natal portanto e Natal sobre atrair inclusivamente o apoio direto da Comissão Europeia portanto foi aqui em Natal que foi negociado o acordo bilateral entre a Comissão Europeia e o Brasil foi Natal e não foi lá em Brasília nem no Rio foi aqui em Natal que aconteceu há dois anos portanto a política de dados abertos que precisa de ser acelerada e que é fundamental não adianta aplicativos sem ela existir e ser implementada já existem algumas áreas como vocês viram no caso da mobilidade em Natal onde isso está a acontecer portanto eu encontrei em Natal uma cultura muito interessante de participação mais adiantada que em muitas outras cidades não apenas no Brasil devido ao orçamento participativo o orçamento participativo já estava a funcionar e ele é pura e simplesmente um processo de participação portanto isto são não são imagens de outra cidade são imagens exatamente aqui do processo de como envolver as pessoas cidadãos ouvi-los e desenvolver aquilo que nós chamamos metodologia WINE WINE é do inglês wishes, interests and needs que é desejos interesses e necessidades das pessoas portanto é a metodologia que nós falamos estes são alguns dos resultados exatamente do orçamento participativo portanto há algumas obras que vocês reconhecem com certeza e aqui um dos projetos de que está aqui de facto o coordenador que é o o projeto para a cidade inteligente Smart Metropolis desenvolvido fruto dessa parceria entre a universidade entre o IMD e a prefeitura portanto a primeira coisa a acontecer é criar a tal onda de entusiasmo que a Irani soube também criar em Natal de facto é em qualquer mas eu acho que se aplica em qualquer projeto é sempre muito mais fácil se eu conseguir passar a minha mensagem e envolver e ter o entusiasmo das pessoas e conservá-la não é? portanto vários eventos também é muito importante ir alargando portanto o conhecimento do que se faz do que se está a fazer do que se planeja fazer portanto esta outra reunião que foi feita em Lisboa este é o Smart Metropolis portanto as áreas onde eu não vou gastar muito tempo as metodologias que foram desenvolvidas para o implementar há alguns dos exemplos desde portanto a segurança o turismo que já e aquilo que estamos começando que é desenvolver um Living Lab portanto diretamente numa zona da cidade que é muito querida para todos vocês com toda a certeza que é a zona da Ribeira portanto usando aquilo que já muito bom tem a Ribeira e trazer algumas destas metodologias e envolver e tecnologia e com o sucesso dela voltar a Ribeira para o Rio que hoje não está e criar o entusiasmo de transformar a Ribeira e da Ribeira que se estende a outras zonas da cidade portanto transformar a Ribeira no primeiro bairro inteligente e humano de Natal no âmbito da nova economia baseada na criatividade e inovação com foco na qualidade de vida e bem-estar das pessoas esta é o que está no cerne do projeto agregando valor ao ecossistema de inovação transformando nesse vetor para definir a requalificação é claro que isto aquilo que a última análise vai fazer é que sistema que ambiente é que eu vou ter que atraia o capital necessário o investimento necessário para fazer acontecer essa obra dentro dos objetivos que a Ribeira tem à partida e que quer implementar portanto não pode ser um plano de urbanização é um plano de urbanização com balizas bem definidas nesta área portanto isto é um de a área de intervenção a Ribeira se volta para o Rio imagens já do que é para quem conhece de facto a rua Chile etc portanto com prédios a cair nomeadamente onde ela se vai instalar é um prédio degradado que se está formular e esta já são imagens na perspectiva do que é que vai ser o Living Lab da Ribeira portanto espaços de inovação tem que ser muito agradáveis para que as pessoas se sintam inspiradas a todo o tempo portanto essa é o alguns dos aspectos da metodologia portanto que falámos até aqui sistematizando e este portanto este slide aqui é apenas um testemunho de que em 20 do 9 do ano passado foi criado um grupo portanto a nível mundial das cidades cidade como plataforma teve um grupo de 40 cidades das quais participaram Londres Nova Iorque Los Angeles do Brasil participou uma cidade que foi e já ninguém vai mudar isso faz parte do grupo das 40 cidades fundadoras foi Natal portanto espero que nos ajude a ir buscar o recurso que é o que estamos a trabalhar para fazer esse grande projeto de inovação aqui em em Natal eu agora vou o meu tempo está esgotado portanto vou aqui para um slide no fim e que é para onde nós estamos a ir portanto até aqui nós já percebemos precisamos de ter uma rede infraestrutura uma boa infraestrutura de comunicação óptica não sei se já com toda a certeza ou não já se aperceberam que Natal e o Rio Grande do Norte está em vias de vir a ser um dos primeiros estados a ter a internet para todos via satélite a infovia pode-tiguar que está em implementação e vai ter internet de banda larga de álcool de qualidade para todos por uma empresa privada que está trabalhando em colaboração também com a administração pública mas é seu fim é levar a todo o Rio Grande do Norte portanto banda larga de alta qualidade e serviços e serviços que estão aqui desenhados mas que aquela plataforma que hoje já está a funcionar em cima do que se fez Natal a ideia é que em vez de uma em vez de uma cidade precisar de ter a plataforma partilhar essa plataforma com os municípios portanto é meia dúzia de municípios uma dúzia portanto eles à volta da mesma plataforma receberem o serviço isso permite fazer o que? o município nem que tenha 10 ou 20 mil habitantes ele vai ter recurso para conseguir implementar a cidade inteligente e humana porque vai fazer um pagamento de serviço mensal e não um investimento de milhões à partida essa é o negócio disruptivo que está a acontecer aqui a Natal e vai acontecer muito em breve e muita gente está interessada em que aconteça e vai ajudar não apenas a mudar Natal mas a mudar o Rio Grande do Norte a nível municipal e obviamente a nível de empresas o processo vai ser o mesmo muito obrigado eu estou tenho tempo para umas perguntas portanto se alguém quiser fazer algum esclarecimento a gente é da cidade de Mossoró e a gente trabalha já vem estudando algumas soluções para levar para a cidade como empresa não é? sim e eu tenho uma dúvida na verdade eu ainda tenho com relação aos desafios não é? qual seria os maiores desafios que a gente pode enfrentar assim no primeiro passo né? de levar um projeto adiante a cidade da cidade olha a primeira a primeira coisa que que eu aconselho é fazer um diagnóstico participado não sei se ele já existe se não existe de facto é o primeiro passo a dar para poder criar portanto uma aderência ao projeto esse tem esse tem de existir o segundo eu tenho que definir quais são os objetivos as necessidades que existem em Mossoró e sei que o meu recurso é finito não é? portanto arranjar um mecanismo e não conheço melhor via do que a da participação arranjar mecanismos que permitam realmente definir a participação de projetos por exemplo piloto não é? portanto é na área da mobilidade em que eu tenho que ir por aí e depois de conseguir definir com uma audiência alargada e de criar o entusiasmo à volta dela é muito mais fácil arranjar o recurso porque no Brasil recurso há é a questão do saber vender um bom projeto é a minha experiência quer dizer eu já não acredito no Brasil está tudo quebrado não há dinheiro eu tenho que é ter um bom projeto força para ele ir em frente e saber depois vendê-lo não é? portanto e ter de facto um bom projeto é isso dizem-me ali que está encerrada é isso? muito obrigado e boa tarde a todas e a todos muito obrigado